Olá, hoje eu separei um exercício para quem tem hernia de disco na torasca, ressaltando que é bem raro um acometimento nessa região e da importância de procurar um profissional para traçar um tratamento adequado. Nós vamos deitar de barriga para cima. Vamos sustentar na cadeirinha para ativar os músculos profundos do abdômen, deixar os braços estendidos para o teto. Vamos inspirar. Quando soltar o ar, vamos levar o braço para trás e a perna oposta para frente. Então, inspira, solta o ar e movimenta. Volta inspirando. Vocês podem repetir dez vezes cada perna. Salve esse vídeo, pratique e comente como foi. Tchau, tchau.